Salve rapaziada, Boedo aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez eu se reacionalizei de uma batalha que, pô, tô curioso, mano, uma rapaziada me pediu, o próprio MC dessa batalha também me pediu lá nos comentários, e na hora eu tinha falado, pô, calma, vamos ver, vamos pensar, só que aí muita gente começou a me pedir de novo, e aí eu fui ver o que era essa batalha, e aí o título me chamou atenção, falei, mano, algo tem aí, algo tem aí, né, porra, Ali vs MT, o melhor duelo de bêbados da história, cara, batalha com bêbados sempre vai dar bom. Batalha com o bêbado, sendo os bêbados, o Ale e o MT, tem que ser bom, mano, então deixa o like se inscreve, que é o terceiro vídeo do dia, veja também os vídeos do Dona Rosa que saíram lá, saíram todos já, muito boa essa edição do Dona Rosa, puta que barulho, puta que barulho, inclusive, né, os dois MCs aí, ó, tanto o Ale quanto o MT, já chegaram numa final do Dona Rosa, então, vamos ver isso aí, sem mais, de longas, 3, 2, 1. Eu sou um cara que sobe as gadas de top de grau, onde eu vou fazer uma lembrança do que aconteceu ontem no estadual, só que eu não tô dentro de pés, quando nunca vai tomar meus pés, tu me ganha o 4 seguida, 2 a 0 no estadual, tá valendo 10, então eu vou começar com o outro MC, porque você é mão volóide, Eu te mostro a história de Freud, sem a levada do Freud, esse cara tá tentando, hoje tu não é mágoa, peço bom, o ele deságua, se eu bato, você desaba, quando eu tô cuspindo na tua cara, é o cico d'água A pessoa rima que não presta, cuidado quando você fala merda, tu tá cuspindo pro alto e vai volta na tua testa, mano, eu quero que se foda, essa tua posteira de cachorra, Ale, você não rima nada, é estadual, eu já ganhei aquela porra, mano, eu faço freestyle, maneiro no instrumental, eu te respeito, você teve peito, você rimou pra caralho, e chega na final, Só que o MT rimando no instrumental, já teve mais que compromisso, chegar na final é maneiro, mas ganhar é mais legal, um dia tu sente isso, ele acha que ele é o Cristóbal Colombo, porque hoje tu colonizou tua mão no meu ombro, Cara, eu tô doidão de dreia, se pudesse, tu rimava aqui, eu respondia do meia, ah, entendi, do meia, onde você só fala caô, que paca quer um pá, que paca quer um foda, V Pigo que o MT é pequenininho né mano, pra ele ficar bêbado, deve ser mais rápido Arrombado, o MÉ tem 10 anos. Por isso, tu vai tomar um pau. O que é melhor? Apresentar o MÉ ou o seu ali? Apresentador lá da marginal? Marginal? O Alê se orienta. É que o marginal é pau adulto. Você só não rima lá porque não tem espaço pra 1,60. Aêêêêê! Que da puta, mano. Porra, 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 porra! Ele chegou contra o Alê, falou até de apresentador, agora você vai tomar uma clichê. Porque o Alê hoje te é apresentador. Porra... Porradinha, tu não aguenta. O M.T. tem 1,60. Tu deve ficar guloto. Se tiver mais de 1,60. Esse cara tá... transtornado porra é isso eu vou editar o que nessa porra eu te entendo eu te entendo os MC anda os MC vem pra câmera é uma porra filmar esses caras eu te entendo eu te entendo isso ai foi final o o o o o o o Não vai pro segundo round, nem vota, nem vota, mano. Decide no terceiro, mano. É pela plateia, meu jurado em 3, 2, 1. Eu não gosto de você, não. O que é que ele não gosta do Vitu? É o Vitu, o Vitu. Aí, aí. Só o sobreviveu! Só o sobreviveu! Aí, plateia, vocês botaram nesse caia. O grande inteiro não mandou uma rimarrada. Tô me sentindo forjado pela PM. Tô achando que eu sou o Neo e esse caia é o gordozinho. Esse cara é foda, mano. Que tomara no QG, o Vitor empurra no teu c**o. E coloca esses três pontos, jurado. Que também votam em mim. Tu não passa de arrombado. Ale, hoje você vai ser o otário. Vai dar o c**, vai chupar pau e vai perder pro adversário. Ainda foi pica, hein? Os meus sentidos. Vai dar o c** e vai chupar o adversário. Esse papo eu falei puto porque eu tava hilário. Só que eu sou cria. Independente do grito, eu não puxo fiado pra falar de homofobia. A homofobia é o c**o. Tu dá o c**o. Tá puxando uma pauta que não é pra tu. Você não é sagaz, não fica puto não. O pitbull te mordeu por trás. O que tá acontecendo, mano? Os caras tão pegos, velho. Não é que eu sou não, caralho. Não pega a mão não. Vem mais em três. O pitbull não mordeu por trás. Porque a rima é bela. Já você é um p*****. O máximo que tu morde é minha canela. Aê! Que se f***a se tu ganhar, mano? Tu tá precisando. Vou te ajudar. Que se f***a se eu ganhar, eu falo pra tu. Eu queria na final pra te mandar tomar no c**o. Então faça rima boa, arte da guerra, sun tzu. Tu falou, deixa tu ganhar se tu passar o pitbull. Tu tá me fazendo carinho toda hora no lombo. Eu acho que você tá querendo me dar esse lombo. Não. 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 Tem só mais uma. Tem só mais uma? Tem só mais uma? Tô no caminho. Eu como teu c**o na piscina e tu nada, cachorrinho. É... Elvio é o t**o. assumption, é um p*****. Um t*****. Que c***** é essa, mano? Que c***** é essa? Uma t*****. Os caras arrastaram o terceiro. Olha o primeiro que eu ganho, eu nem f*****. Olha o Negralho. Olha o Negralho. Se eu ganho, é o primeiro que eu ganho. Um t*****. Vamos, vamos, valeu. Vamo, valeu. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. A gente vai com a família. Pode deixar? É lindo ao topo. Está a pressão, mas se você vai te ver. Não, não. Barulho! Só para quem achou que foi a MP. Família! Não senti o impacto da paga. Caramba! Barulho! Só para quem achou que foi a Lev! Família! Ale pela preta. Não vira o D1 pela em 2. eu vou ser um vagabundo campeão porrado coliseu falaram que ele diga rapaz esse papo reto mano eu botava terceiro só pra sem maldade eu ia largar tudo que eu acredito como jurado eu ia rasgar a folha foda-se terceiro tipo de batalha mano sem maldade foda-se foda-se terceiro mano primeiro round eu já ia fazer assim ó que porra é essa eu quero terceiro mas é o primeiro round foda-se terceiro no terceiro round quem que você vota terceiro foda-se foda-se entendeu não tem voto tem voto deixa aí a loucura acontecer nenhum dos dois tá rimando sério mesmo os caras tava pego mas também eu entendo mano eu já rimei doido é muito legal quando você rima doido acontece em dois caminhos ou você vai ser o engraçado ou você vai ser criativo e aí vai pra onde tiver que ir o engraçado ele não tá nem aí se ele vai ganhar ou se ele vai perder ele só fica falando essa par de merda são quatro caminhos né porque esses dois caminhos se dividem em dois o engraçado é falar a par de merda que nem foi essa batalha aí só que ele pode falar a par de merda de um jeito que fica da hora e sai as rimas ou ele pode falar a par de merda sem ter sentido nenhum e aí vai ficar meio tipo de batir a boca fica mó ele não consegue nem falar direito então são dois caminhos nesse caso aqui os dois eram engraçados que conseguiam rimar existe outro caminho que o cara ele tá bêbado ele tá alcoolizado mas ele rima de um jeito normal ele não fica querendo fazer gracinha ele rima do jeito dele tá ligado se ele rimar a gastação já aí meio que é o jeito dele mas ele rima do mesmo jeito só que alcoolizado e aí acontece em dois caminhos caminho número um ele não consegue falar direito tenta falar o cara tenta mandar um papo reto ele buga tudo e existe o outro caminho que não buga a dicção do cara mas a criatividade dele faz isso aqui eu falo isso porque eu já ganhei batalha bêbado foi exatamente assim que eu ganhei tipo assim eu tava irmão do meu jeito a minha dicção estava perfeita e a minha criatividade estava um milhão então eu tava aqui tava aceleradão o cara mandava o bagulho pra mim eu já respondia digamos que porra é essa tá ligado até que teve uma época nas batalhas que os caras falavam não dá o cupo na web não dá o cupo na web é brecha muito bom mas não é brecha é mesmo antigo tem até aquela música bota o cu aqui bota o cu aqui bota o cu aqui pra o meu ponteiro subir esse jogo de palavra álcool o cu é foda não dá álcool pro baweb não é o cu não também não vai dar o cu pra mim não porque eu não curto entendeu esse negócio aí você vê lá com o liuvi o normax essa rapaziada aí da liberdade eu tô em outra mas logo é o que não dê álcool para o baweb porque senão ele fica impossible já ganhei o santa cruz na época do auge do santa cruz eu ganhei bêbado amassei todo mundo eu já amassei o salvador no santa cruz salvador no auge eu bebaço amassei o salvador e amassei mesmo ficou até puto que esse vídeo não tem no youtube ficou transtornado com isso porque seria uma puta recordação da hora e o cachaçado amassando o salvador no auge isso eu não tenho no youtube que ódio então o álcool ele dá essas impulsionadas e os dois aqui funcionam perfeitamente bem os dois ficaram num nível aí interessante estavam alegre estavam criativos e o bom da da bebida nesse sentido é que ela tira a sua masculinidade frágil então você fica meio que livre pra poder falar a putaria que você quiser que nem a brecha vou te comer que não sei o que foda-se ninguém tá nem aí tá tudo livre é por isso que ele é um cú de bêbado não tem duro por causa disso daí os dois aí transtornado o foda ali o que que acontece o álcool ele vai agir diretamente depois de muito da sua genética mas depende também de muitos fatores no caso do MT o bichão tem 1,35 tá ligado para ele um copinho de cerveja é como se fosse 5 litros tá ligado então tipo assim se o bichão tomar uma garrafa sozinho já coloca a merda foda-se foda-se o MT fica transtornado o corpo dele ele é tudo por menor por inteiro entendeu então a proporção é a mesma ele precisa beber menos do que a gente pra ficar doidão então se ele bebe igual a gente e o Ale o Ale deve ter 15kg molhado se o Ale tiver com roupa e tomar uma chuva ele pesa 20kg se ele tiver seco é 15kg o cara tem o que? nada de sangue no corpo tomou um álcool também? transtornado então os dois aí é os dois alvos perfeitos pra ficar transtornado alvo perfeito e mano se foda não vou nem botar não pra mim cabia o terceiro também foda-se MT ganhou parabéns se foda mano cara de louco adoro isso é entretenimento isso é bom e aí vai ter uma arrombada que ele vai falar assim pô Bambi né quando você fala que os caras chegam interrompendo a batalha bêbado você acha ruim mas quando é os MCA pode é lógico que pode porque é o lugar de fala do cara o lugar de fala dele ele fala o que ele quiser se ele fala merda ele vai ser cobrado se ele tá bêbado que é rimado o problema é dele ele tá ele tá ciente da imagem dele isso é uma coisa agora quando você tá rimando independente se tá sério ou não e chega um cara aleatório do nada bêbado e começa a atrapalhar a batalha isso é totalmente errado ele tá impedindo as pessoas de falarem se o cara quer rimar cheirado bêbado drogado com sono puto feliz interessa se ele tiver no momento de falar dele ele rima agora se ele ficar atrapalhando outras pessoas tá errado não interessa se é um cara aleatório bêbado na plateia vindo atrapalhar ou se é um MC bêbado vindo atrapalhar qualquer pessoa que tentar atrapalhar a batalha de rima quando ela estiver rolando tá errado né então já explicando isso teve um imbecil que comentou no meu canal você você é falso moralista que os bêbados fazem parte da batalha fazem porque você vê na internet né o seu arrombado falar isso pra um organizador não dá meter a mão no cara desse totalmente diferente os dois chegaram na final os caras se ele tá bêbado foda-se eles garantiram a vaga e tão rimando do jeito que eles querem não atrapalharam ninguém totalmente diferente de quando um cara aleatório bêbado cheguei a atrapalhar enfim não vou nem entrar na iniciação porque eu fico puto já quero dormir tô com sono tô com calor não tenho que ficar com essa porra dessa touca porque tá muito calor né na verdade fazer isso né porra acabei de lavar meu cabelo se eu fizer o coque vai ficar moldada a minha cabeça aqui né não é o ideal tá de touca também né acabei de lavar o cabelo mas é rapidão então eu tiro já já enfim vai tomar no cu também não sei nem que eu tô falando isso vídeo engraçado se foda não tô nem aí pro campeão quero saber de nada o Ale e o Vitu devem ter transado depois do QG e é assim mesmo vou desviar desaparecer aí dá lá inscreve no canal e me segue no Instagram do LubaWeb tamo junto satislação e é nóis